Oi, meu nome é Larissa, seja bem-vindo ao meu canal Se você ainda não é um inscrito aqui, já se inscreva, deixa o seu like, deixa um comentário aqui embaixo pra mim Me segue nessas outras duas redes e não se esqueça de clicar no link da descrição e entrar no nosso canal lá do WhatsApp Eu estou pronta, acabei de chegar em São Paulo, acabei de gravar um vídeo mostrando esse quarto pra vocês E estou indo ver a exposição do Chaves Ninguém tem paciência comigo Faz um tempo que a exposição do Chaves começou aqui em São Paulo E eu acabei vendo o que estava acontecendo e eu fiquei maluca, que eu queria, que eu queria ver Então, como eu estou aqui, lá vou eu Alguns momentos depois Não quero dizer quem é, mas estou vendo agora Nesse canto aqui, conta toda a história aí, né? Conta toda a história do Roberto Volanhos Desde aí do seu nascimento Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Olha os detalhes dessa sala E o nosso visor que a gente não pode passar correndo Porque depois não pode voltar Então eu vou mostrar no detalhe pra vocês Tem uma máquina que eu escrevi Eu já tinha visto no YouTube, em alguns vídeos E que é incrível, pessoalmente Olha o detalhe E aqui nós temos uma projeção Como se fosse um papel Saindo dela Muito legal E aí E aí Vou pôr tudo E aí Aí Os hornais, os revistas. Aqui sua despedida em 2014. Aqui mais um pouquinho para vocês, os dedos para o celular, os camisetas para a próxima sala. Vamos lá! O sucesso do gênio criativo. O seu chapéu é tão velho! Ah, agora foi! Eu tenho certeza que a galera que tem a minha idade um pouco mais, um pouco menos, né? Todo mundo aí que está nessa faixa etária, que nem eu, ia ficar, meu Deus, ia ficar maluco aqui com toda certeza. As televisões, incrível, né? Acabei nem dando tanta atenção para elas. Não sei quais dali que eu já tive. Vamos passar lá devagar? Ah, eu acho que essa aqui com certeza teve na minha casa. Na casa de praticamente o Brasil todo, se pá. Quem lembra da icônica abertura do Chapolin Colorado? Meu Deus! Parece que eu estou dentro do seriado. Siga meus bolsos. Siga meus bolsos. Pequeno, gigante herói. Essa sala foi pensada para oferecer um apanhado detalhado sobre a presença histórica na televisão e na cultura popular, o maior super-herói latino, o Chapolin em Colorado. Que lugar incrível. Essa daqui, se não me engano, deixa eu ler. A figurina utilizada pelo Bolanhos na década de 70, na década de 80. Só. Apenas. Só mais ainda o pé. Ai, caraca. Tá. Tá. Certo. Gente, Lucia, é como se... É como se a gente estivesse dentro, dentro dos cenários. Olha cada detalhe. Nossa. Nós queremos viver. Muito, muito, cuidado. Que legal. Tá saindo. Não sei se vai pegar. Meu Deus. Vou dar continuidade aqui. Que maneiro. Eu estou dando alguns elementos. Vou mostrar para vocês. E olha quem está aqui. A marreta original do Chapolin, colorado. Todos eles são itens originais. Eu vou aproximar para vocês verem. Dá uma reta biônica. A perneta paralisadora. As pírolas de naniculina. Que ele tomava para ficar pequeno. E as anteninhas. E as anteninhas. As anteninhas aqui, ó. Eu não tenho maturidade para fazer. Eu não tenho dificuldade. Eu não tenhoato aём. Eu não tenhoẢN. Eu não tenho empurrida. Eu não tinha тебя. Eu não tenho掃ня. Eu não tenho Mind. Ai, qual é o sonho, isso aqui? Não tem, tá? Não contavam com minha astúcia?